Desde essa segunda-feira, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul suspendeu o recebimento de novos planos de prevenção e proteção contra incêndio, PPCI, e planos simplificados de prevenção de incêndio, o PSPCI. A decisão considera o início da vigência da Lei Complementar de 22 de setembro de 2016, que altera a Lei de dezembro de 2013. O texto estabelece normas de segurança, prevenção e proteção contra incêndios em edificações e áreas de risco. No entanto, a lei não possui decreto estadual de regulamentação. De acordo com o comandante da Corporação de Estrela, o tenente André Rodrigues de Oliveira, a suspensão é por tempo indeterminado, já que não há prazo oficial para a publicação do decreto. O Corpo de Bombeiros, como medida protetiva para proprietários e bombeiros, resolveu não aceitar novos PPCIs. Segundo o tenente, faltou planejamento e o decreto deveria ser publicado logo após a lei complementar. Ele entende que suspender o recebimento de novos PPCIs era uma necessidade para pressionar a publicação do decreto. Oliveira destaca que a legislação em relação à prevenção teve alterações bruscas. Uma delas é o prazo de renovação do alvará, que era de 1 e 3 anos, dependendo do tipo de edificação. Com a nova lei, este prazo varia entre 2 e 5 anos. Os processos para a liberação de alvarás deverão ser mais rápidos e as exigências deverão ser mais simples em comparação com as regras antigas. Como a Estrela tem um dos quartéis que está dentro do prazo legal de até 30 dias para o processo, a tendência é que os bombeiros que trabalham na sessão de prevenção sejam remanejados para o serviço de socorro. Em outros municípios em que há atraso, o trabalho deverá ser feito em menos tempo até ficar em dia. As renovações de PPCIs feitas antes do início da vigência da nova lei valem até 2019. A partir de então, todas as edificações terão que se adequar à nova lei de prevenção. A lei antiga exigia a PPCI para todas as instalações comerciais e industriais de diversão pública e residenciais que não sejam para uso exclusivo unifamiliar. Os equipamentos obrigatórios variavam conforme a área e o ramo de atividade da construção. O decreto estadual que regulamentará a nova legislação deverá apresentar as novas exigências de prevenção e classificações de edificações. Legenda Adriana Zanotto